Olá! Espero que estejam todos bem. Hoje vou pintar mais ténis. Tenho um montão de ténis ali. Aqui mesmo à minha frente. Para pintar. Acho que não vou conseguir pintar todos hoje. Mas decidi filmar um deles. Porque vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer um... Vários padrões com um sapato. E vai ser uma coisa... Vai ser também um processo criativo. Porque quando eu não saio bem e fico a desenhar. Vou deixar e vou improvisando. E vou achar que fica bem. E é isto. Achei que era giro. É um pouco mais diferente do que eu costumo fazer. E pode ser giro para vocês verem. Vou começar já já já. Porque tenho um dia mesmo longo de trabalhos. E não quero atrasar. Espero que gostem. Tchau. 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 Música Bem, estão feitos, espero que tenham gostado, diverti-me imenso a fazer isto, é giro porque não tinha logo uma coisa na minha cabeça, ou seja, eu estava só a pintar para também imaginar o que eu ia fazer a seguir, portanto, foram mesmo giros de fazer, foram os primeiros que fiz, e não sabem mesmo o desenho primeiro. E pronto, é isso, eu esta semana não vou filmar todos os ténis que vou fazer, porque se calhar torno-me-se um bocado cansativo para vocês, mas quem quiser ver já sabe que pode ir à minha página de Instagram, vou deixar aqui, o Norma Said Costumes, e é isso, eu lá vou pôr sempre todos os ténis que eu fizer, portanto, os que eu não pisei aqui vão estar sempre lá. Digam-me o que é que acharam, e pronto, até já!